Olá, eu sou Soraya da Pirâmide de Consultoria Educacional do Brasil e eu vou falar sobre as nossas pastas de comunicação. Essa é a pasta grande, ela tem 26 por 23 centímetros e ela tem aqui um espaço para colocar a tira de sentença. Essa é a pasta pequena, o tamanho dela é 18,4 centímetros por 16,2 e ela também tem um espaço para a tira de sentença. Tanto a pasta grande quanto a pasta pequena, ela vem com duas divisórias e vem com todo o velcro para você colocar. Aqui no topo da pasta, você vai encontrar alças, que é onde a gente coloca a alça para facilitar o estudante a levar a pasta de um lugar para outro. E nós temos também a pasta mini. Essa pasta mini, o tamanho dela é 10,2 por 12,7 centímetros e ela tem três páginas. E a gente também tem aqui a tira de sentença. Para saber mais informações sobre os nossos pastas de comunicação e para adquirir os nossos produtos, visite o nosso site www.pex.com.